Você sabe que Deus mudou o nome de Abraão, que antes disso se chamava Abraão. A diferença entre esses dois nomes parece até pequena, mas na verdade essa mudança foi muito significativa. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão em concordância com a aliança estabelecida com aquele homem que haveria de se tornar o patriarca de uma grande multidão. Então, a mudança do nome de Abraão teve um significado mais profundo do que muita gente imagina. E neste vídeo, você vai entender por que realmente Deus mudou o nome de Abraão e quais foram as consequências disso. Nós sabemos que algumas pessoas tiveram seus nomes mudados por Deus nos tempos bíblicos e Abraão foi a primeira delas. Mas para compreendermos melhor por que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, é particularmente útil considerarmos o contexto histórico em que isso aconteceu. Na antiguidade, um nome tinha um peso ainda maior comparado aos tempos atuais. Naquela época, um nome não era um simples designativo, mas era algo que podia expressar o caráter e a história de alguém. Além disso, muitas vezes os nomes ainda homenageavam uma pessoa ou uma divindade. E então, tendo essa peculiaridade em mente, é fácil perceber que quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, essa mudança refletia também uma transformação na história daquele homem. E a Bíblia diz que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão quando o patriarca tinha 99 anos. Isso quer dizer que aquele homem passou mais tempo vivendo como Abraão do que vivendo como Abraão. E o texto bíblico informa que o Senhor apareceu a ele e se apresentou como o Deus Todo-Poderoso, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 17, versículo 1, onde o texto bíblico diz Esse versículo é interessante porque ele mostra que antes de Deus ter mudado o nome de Abraão, primeiro ele se autodesignou pelo nome Deus Todo-Poderoso. E isso indicava a Abraão que, de fato, ele estava diante daquele que tem todo o poder nas mãos e que tinha autoridade para mudar nomes e cumprir promessas. Em seguida, Deus anunciou que faria uma aliança com Abraão e daria a ele um número extraordinário de descendentes. E foi nesse contexto de aliança que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. E se você está gostando deste vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e se inscreva agora e ative todas as notificações para você receber outros vídeos como este. Mas vamos entender um pouco mais sobre esses dois nomes, Abraão e Abraão. O nome Abraão era um nome semítico que significava pai honrado ou pai exaltado. Muitos estudiosos defendem que esse nome provavelmente era uma homenagem a um antepassado ilustre de Abraão. Talvez o próprio Terá, seu pai. No entanto, o significado do nome Abraão era um tanto quanto irônico para aquele homem que havia sofrido durante muitos anos por não ter um descendente. O seu nome honrava uma figura paterna, mas ele mesmo não podia ser pai. A Bíblia registra que foi apenas com 86 anos de idade que Abraão se tornou pai pela primeira vez. Na verdade, embora Deus já tivesse prometido que daria descendentes a Abraão, Sarai, sua esposa estéreo, fez uso de um antigo costume e propôs que Abraão tivesse um filho através de sua serva, Agar. E foi aí que nasceu Ismael. Mas o plano de Deus para Abraão consistia em dar a ele uma grande descendência de sua própria esposa. E foi durante o anúncio da promessa de que Sarai, já com a idade avançada, seria a mãe de um filho de Abraão, que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. À luz dessa promessa, a mudança de nome fez muito sentido. Se o nome Abraão significava pai honrado, o nome Abraão significava pai de uma multidão de nações. Nesse ponto, o texto bíblico registra. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Além disso, não foi apenas o nome de Abraão que foi mudado. Sarai também teve seu nome mudado por Deus e passou a ser chamada pelo nome Sara. O significado do nome Sarai transmite a ideia de minha princesa e talvez fizesse referência à nobreza de sua família ou, quem sabe, a uma divindade da Mesopotâmia. Já o nome Sara, embora pareça ser uma variante do nome original que conserva o significado princesa, provavelmente foi dado por Deus de modo a indicar a nobreza da descendência que teria origem do ventre daquela mulher. Isso pode ser notado no registro bíblico que diz. Então nós podemos concluir que o antigo nome de Abraão representava o seu passado, enquanto o seu novo nome era uma representação do seu futuro. A mudança dos nomes de Abraão e Sarai mostra que eles estavam sob o governo do Senhor. Deus havia tirado aquele casal de um ambiente de idolatria e o chamado a uma nova missão e a um novo destino. E nós sabemos que a promessa do Senhor se cumpriu e Abraão verdadeiramente se tornou pai de uma multidão. É verdade que através de Ismael, de seus filhos Conquetura e de seu neto Esaú, Abraão se tornou pai de várias nações como os Ismaelitas e os Edomitas. Mas foi através de Isaac, o filho da promessa, que Abraão se tornou pai do povo da aliança que nos tempos do Antigo Testamento foi expresso na nação de Israel. Entretanto, a promessa de Deus na ocasião em que ele mudou o nome de Abraão para Abraão encontra o seu cumprimento pleno na igreja, que é a comunidade de fiéis de todas as raças, tribos, línguas e nações que compartilha da mesma fé de Abraão. Em Cristo, o grande descendente de Abraão, os crentes são contados como filhos espirituais do patriarca e integrantes do verdadeiro Israel de Deus, fazendo então de Abraão pai de uma multidão incontável. Por isso, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. E mais à frente, o mesmo apóstolo completou, E se você conseguiu entender por que Deus mudou o nome de Abraão, deixe o seu comentário, e se você tem vontade de se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra do Senhor, você pode estudar Teologia Conosco totalmente online. As informações estão no primeiro comentário ou na descrição do vídeo.